Eu não sou o mundo do alcance, eu não vou falar Eu sou a voz, a voz do povo, e a rede de mim Guardada com a noite perigosa, do pedestre de areia que eu sou Soltar, 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 vivendo no colar Eu não sou a porta, eu não quero atarraçar Eu não sou a porta, eu não quero atarraçar Eu não sou a porta, eu não quero atarraçar Eu não sou a voz, a voz do povo, e a rede de mim Guardada com a noite perigosa, do ar, do ar A vida em meio é que só quer perdoar Soltar, me perdoar Soltar, me perdoar E não me cair nada pra contar Soltar, me perdoar Soltar, me perdoar E não me perdoar E não me perdoar Soltar, me perdoar E não 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 me perdoar Eu preciso de alguém pra fugir, sem avisar ninguém Não vou olhar pra trás, a falta que está morta Já não importa, está longe mais, longe mais de tudo Eu tô longe mais, longe mais de tudo Eu tô longe demais, não perco de mim, tô longe de tudo Eu tô longe demais, não perco de mim, tô longe demais Eu tô longe demais, não perco de mim, tô longe demais Eu tô longe demais, não perco de mim, tô longe demais Eu preciso de alguém pra fugir, sem avisar ninguém Eu tô longe demais, não perco de mim, tô longe demais Obrigado